Preta da cor do pecado, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola a ideia Ou mais ou menos assim Será assim que o rap deveria estar? Leite com pena pagando de gangsta Pede pra mãe e pro papai gastar E nem vocês pagando a favela vai respeitar Já faz o tempo que eu perdi toda a certeza Ela pediu um beijo e eu cedi a gentileza Isso gerou uma gentileza Axoma de um profeta que não tá mais na represa Já me sentia acorrentado em correntezas Arregacei as mangas e botei as cartas na mesa Levando a vida com leveza Porque a vida é bela, mas nem tudo é uma beleza Tem quem é correto politicamente Enquanto eu fumo o que modifica a mente Tem quem é desonesto e crucifica o zente Quem purifica os frentes e não codifica a gente Hey, show, minha vida é um destoque Já liquidei o verde até da minha puta de soque Não vou pagar que eu tô portando bloc Se eu te chutar com meu e-book cê sai de reboque Quero dar facadas em quem só tá mancada Chorando se foi não quer dizer que é lambada Não vale ser um bamba falando de bambata Se é só na gravação que tu é melhor que os de gravata Eu bato de frente com quem apenas fala pelas costas Eu cobrado de cubo de soco de gasto do jeito que o diabo gosta A vida é um jogo pretamente Deus já fez as apostas Cê vai dobrar o correr sabendo que ele já sabe a resposta Sabendo que ele já sabe a resposta Respondo Foda-se os ídolos eu vou ser nicho Não vem da palpita do que eu tô compondo Boa Será assim que o rap deveria estar Leite com pera pagando de gangue está Pede pra mãe e pro papai cascar E nem vocês pagando a favela vai respeitar Será assim que o rap deveria estar Leite com pera pagando de gangue está Pede pra mãe e pro papai cascar E nem vocês pagando a favela vai respeitar Cê é pra ser sincero Dinheiro se esperou Você o que eu quero Que no fim é o cemitério Pra beber eu intero Véio barreiro, aquezeiro Compra limão que já tem açúcar Não tem mistério Eu tô com sono e não tô falando isso Só pra puxar do assunto Mano entenda Ando me desgastando e os gastos Aumentando com a renda Nunca se renda que um dia isso rende Pra não se vender dos olhos Tira a venda Quem não se prende é compreende Aprende que sorte é mais que ganha prenda Quebrando o cadeado Com meu flow sucateado Não toca na rádio Rap radioativo Mas tem ser radiado De Goiânia o gladiado O leão por dia é um atirador Delite mais pobre Cima da laje Eu tô com baseado Ouvindo Jay de lá Pulei fila Não é mentira Não vem tirar Que nem tira Salve os cachorreira Vem em vila Não é gentila Pedigree nacional Que nem fila A pata velha quebrada Veio servida Hoje eu vou tomar do chá Com água fervida Resina Não é benzina E ameniza Viver com medo da morte Não é vida Se tu for homem Cai pra quebra Pra ver Que nós resolve Mundão Sem lei A regra É o poder Nem todos podem Fumei Tu veja Agora eu vou ver O que nos envolve O progresso É o quilo de você Capela Aden Cai pra quebra Pra ver Que nós resolve Mundão Sem lei A regra É o poder Nem todos podem Fumei Tu veja Agora eu vou ver O que nos envolve O progresso É o quilo de você Capela Aden Não, não Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu batom